Nós vamos fazer algumas mensagens falando da doutrina do Espírito Santo e o que ele fez no livro de Atos, dos apóstolos, todo ano a gente faz uma série nessa direção e eu queria que você prestasse bastante atenção ao que o Espírito de Deus quer falar nesta manhã, Atos capítulo 20, versículo 13 até o verso 36, Atos 20, 13, diz assim, Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso, você sabe que o apóstolo Paulo ficou um tempo em Éfeso, e no tempo que ele ficou em Éfeso ele deu o melhor dele, se dedicou bastante ali, ficou lá três anos ministrando a palavra de Deus, cuidando das pessoas, orientando, alimentando a fé e depois ele sai numa viagem missionária, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, uma correria, uma vida assim de muita dedicação e finalmente Paulo agora está no momento em que ele quer um encontro com os líderes que ele deixou na igreja de Éfeso, você sabe que a igreja de Éfeso, ela não tomava decisões assim, olha assembleia administrativa decide tudo, não, a igreja tinha um conselho de anciãos, um grupo de pessoas pessoas espirituais reconhecidas como pessoas espirituais pela comunidade e essas pessoas no seu conselho tomavam decisões sobre o rumo da igreja, essa é a plataforma de decisão bíblica, essa é a plataforma bíblica, porque se você for fazer uma plataforma de decisão de tudo na igreja, ouvindo mil pessoas, dez mil pessoas, três mil pessoas, quinhentos pessoas, você toma decisões que no final não agrada ninguém, então temos que ouvir de Deus, subir o monte, ouvir a voz de Deus, descer o monte e passar para o povo o que a palavra de Deus diz, me ajudem com as criancinhas aí gente e eu quero que você preste atenção nessa palavra agora, versículo 13, quanto a nós fomos até o navio e embarcamos para Açôs, onde iríamos receber Paulo a bordo, assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé, quando nos encontrou em Açôs, nós recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene, no dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio, no outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso para mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, por isso vigiem, lembrem-se que durante três anos jamais cessei de adverti-lhes cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados, não cobicei prata nem ouro nem roupas de ninguém, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros, em tudo que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou, todos choraram muito e abraçando o beijavam, o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, então o acompanharam até o navio, gente olha só que situação aqui, o Paulo está indo de cidade em cidade pregando o evangelho, fica um pouquinho na cidade, prega o evangelho, um grupo se converte, ele chama para a reunião, faz discipulado intenso, o Espírito Santo é derramado, esses caras tomam aquilo como uma verdade, se interessam pelas escrituras, se apaixonam por Deus, Paulo vai para outra cidade e os caras em poucas semanas se tornam líderes do reino de Deus, impressionante, é impressionante, é uma coisa muito forte, e aí Paulo está indo de um lugar para o outro, e vai ter a Páscoa em Jerusalém, ele quer chegar para a Páscoa em Jerusalém, e como ele está indo de navio a pé, navio a pé, nessa caminhada, ele fala, não dá tempo de eu ir a Éfeso, mas eu queria falar com o pessoal de Éfeso, ele manda um recado, ó, eu vou estar em Mileto, que eu vou pegar um navio em Mileto, então vocês saem de Éfeso e venham para Mileto, porque lá a gente vai ter uma conversa, chegam os líderes da igreja de Éfeso, que ele discipulou, que ele treinou, essa galera chega lá e Paulo olha para aquela galera com orgulho incrível, porque imagina só, vários novos convertidos, gente que ele discipulou ao longo de três anos de ministério, assumiram a igreja, a igreja está bombando, a igreja está avançando, a igreja está cheia de Deus, você tem um, dois, três anos de igreja, você fala assim, ah, só vou ser líder, só vou ser uma pessoa de expressão no reino, daqui a não sei quantos anos, quem determinou data para isso? Você? Quem determina isso é o Espírito Santo, gente consagrada com seis meses dá mais fruto que gente não consagrada com 20 anos, gente que se disponibiliza para o reino, Deus fala, você quer? Eu vou te usar, gente que decide plantar a igreja com paixão no coração, Deus coloca um são pastoral e a igreja acontece, que coisa maravilhosa, agora por quê? Porque teve discipulado, o discipulado é fundamental, se você não é discipulado ainda, nem em grupo, nem individualmente, isto não pode continuar, você peça para na sua célula ter um discipulado, todo líder de célula é individualmente discipulado, toda semana, um a um, mas na célula às vezes não dá para ter discipulado um a um para todo mundo, mas tem um discipulado também muito legal, que é uma pessoa, uma mulher, pega um grupo de mulheres, um homem pega um grupo de homens, ou então um casal pega um grupo de casais e eles semanalmente se encontram para conversar sobre o reino de Deus, conversar sobre a vida, perguntar como é que eles estão, perguntar como é que está a caminhada da fé, gente, nós queremos 100% da igreja no discipulado, o discipulado te leva para uma nova dimensão, quando eu tenho alguém que me cobra, Josué, como é que está a tua leitura da Bíblia, como é que está a tua oração, como é que está o teu tempo para a tua mulher, como é que está o teu tempo para os teus filhos, como está você na igreja, como é que está o teu coração, ei, por que você fez isso, por que você fez aquilo? isso me ajuda, me ajuda a repensar quem eu sou e o que eu estou fazendo, você precisa do discipulado, ele é importante, muito importante, e Paulo conseguiu tudo isso por causa do discipulado, agora, quando os homens chegam lá, Paulo fala para eles assim, queria avisar para vocês que a gente nunca mais vai se ver, complicado, não é? uma pessoa que os ganhou para Cristo, os capacitou, que fez tanto por eles, está dizendo, nunca mais vocês vão me ver, por que? Paulo já sabia que seria preso em Jerusalém, Paulo já sabia que ele ia pagar um preço muito alto, Paulo já tinha o entendimento de que não seria possível mais fazer essas viagens missionárias e visitar as igrejas que ele plantou, e ele fala isso para aqueles homens, e ele relembra como foi o tempo que ele passou com eles, agora no verso 36, tem uma coisa muito forte, vai dizer que Paulo se ajoelhou, olha lá, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles, imagina, Paulo ajoelhado, os irmãos ajoelhados ao redor dele, aí diz o texto o seguinte, e orou, todos choraram muito, aquele bando de barbados chorando muito, planteando, e olha o que diz o texto, e abraçando-o, o beijavam, Paulo de joelho, aquele bando de marmanjos que ele discipulou, sabe o que eles fizeram? eles abraçaram ele, chorando muito, e o beijando, o abraçando, e o beijando, o beijando, dizendo, Paulo, você mudou a nossa história, Paulo, você nos impactou, só que a ideia está atrapalhando a visão de vocês aqui, pronto, Paulo, você nos mergulhou, numa paixão por Deus, que a gente pensou que não fosse capaz, Paulo, vai ser difícil não ver a tua face de novo, e a pergunta que surge, é a seguinte, que impacto um homem, dominado pelo Espírito, deve deixar com os que convivem com ele, se você é um homem, uma mulher, dominada pelo Espírito Santo, qual é o impacto, que as pessoas ao seu redor, precisam ter, para que, se você hoje dissesse, nunca mais eu vou te ver, eles planteassem, chorassem, te abraçassem, te beijassem, dizendo, olha, muito obrigado, porque você impactou, a nossa vida, pelo poder, do Espírito Santo, Talvez a gente, nem tenha consciência, de que todos devemos deixar um legado, na vida das pessoas, talvez nem todos tenhamos a consciência, de que todos nós, precisamos impactar as vidas, talvez a gente não tenha consciência, do quanto nós, precisamos, ser uma expressão de Deus, um impacto de Deus, um murro de Deus, no coração das pessoas, por isso, olhando para esse texto, eu vejo, quatro impactos espirituais, quatro impactos, que pessoas, que querem, a essência do Espírito Santo, sobre si, precisam causar, nas pessoas, que quatro impactos, Paulo teve, sobre a vida, daqueles, que conviveram com ele, na dependência, do Espírito Santo, primeiro, você precisa ter, um testemunho, inquestionável, olha o versículo 17, Paulo vai dizer assim, de Mileto, Paulo mandou chamar, os presbíteros, da igreja de Éfeso, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem, como vivi, todo o tempo, que estive com vocês, desde o primeiro dia, em que cheguei, na província da Ásia, é muita moral, você fica, três anos, com uma comunidade, e você fala assim, você sabe, como eu vivi, vocês acompanharam, vocês viram, cada detalhe, três anos, de convivência direta, e vocês viram, como eu vivi, e não foi, num periodozinho não, foi desde o primeiro dia, que eu cheguei na Ásia, ou seja, eu iniciei, vivendo de um jeito, eu continuei, vivendo de um jeito, e eu terminei, minha vida com vocês, minha convivência, vivendo de um jeito, eu não era, um cara, de altos e baixos, eu não era um cara, hoje, avivamento, amanhã, porcaria, hoje, Deus é toda, Deus toda a glória, amanhã, falando mal dos outros, hoje, meus olhos querem Deus, amanhã, meus olhos querem moralidade, eu me mantive, três anos, convivendo com vocês, todo o tempo, e vocês sabem como eu vivi, testemunho, meus amados, Paulo não está dizendo, Paulo não está falando, do seu discurso, ele está falando, da sua forma de viver, Paulo não está falando, da sua língua, ele está falando, dos seus atos, da sua atitude, da sua postura, dos seus valores, revelados, e não apenas, anunciados, Paulo não está dizendo, que isso foi algo, que ocorreu, num periodozinho, ele está dizendo, que precisa haver, continuidade, da forma, de viver em Deus, ele está dizendo, podem duvidar, do que eu digo, mas vocês não tem como duvidar, do que eu vivo, porque muitas vezes, eu digo que creio, eu digo que faço, eu digo que Deus, é na minha vida isso, e aquilo, aquilo outro, mas a forma que eu vivo, não diz a mesma coisa, contradiz isso, ele está dizendo, vocês podem duvidar, mas depois de três anos, convivendo, vocês viram, que aquilo que eu anunciei, era o que eu vivia, queridos irmãos, podem duvidar, do que você diz, pois sua vida, pode não confirmar, sua fala, mas o que você vive, é o que você realmente, crê, o que você vive, é o que você realmente, crê, se você vive, uma vida de oração, você crê na oração, se você vive, uma vida, de leitura da palavra, você crê na palavra, se você vive, uma vida, de evangelização das pessoas, você crê, que é uma missão, do todo cristão, levar Jesus para as pessoas, se você vive, uma vida, de fidelidade a Deus, você acredita, que a fidelidade, traz recompensa, a fidelidade, atrai o favor de Deus, agora, se você, tem o discurso, mas não tem a prática, você não crê, você crê, no que você pratica, eu estava nos Estados Unidos, com um grupo de pastores, aí um pastor falou, cara, quero comprar um perfume aqui, que é mais barato, é um perfume que eu gosto muito, aí está, ele foi lá e comprou o perfume, depois ele chegou no quarto, no ônibus, aí ele olhou, rapaz, mané, isso aqui não, aí nós voltamos, na loja, porque ele falou, poxa, me ajuda no inglês lá, aí nós fomos na loja, chegamos na loja, aí ele ficou brigando, com a mulher lá tentando, eu de lado, sem tentar ajudar no início, e ele lá tentando, e ele reclamando, 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 e discutindo com a mulher, eu entrei no assunto, aí eu fui conversar, isso já deu meia hora, fui conversar com a mulher, depois eu entendi o seguinte, ele comprou um perfume, que a embalagem de 50 ml, era uma, mas a embalagem, daquele mesmo perfume, de 100 ml, era outra, ele estava querendo de 100 ml, mas com a embalagem do de 50, e ele ri comigo até hoje, que eu falei assim, até burro para caramba, falei de brincadeira, ele fala, cara, tu me chamas de burro assim? Então, qual é o problema aqui, queridos? O problema aqui, é que ele estava querendo, aquele conteúdo, mas ele entendia, que tinha que vir, naquele envelope, muitas vezes, nós somos assim, nós somos o perfume de Cristo, a Bíblia diz isso, nós somos o perfume de Cristo, e nós temos aí, um discurso, de que nós somos o perfume de Cristo, e nós estamos lutando, para ser o perfume de Cristo, o problema, é que o envelope, aquilo que as pessoas veem, não está compactuando, com aquilo que elas esperam, que tenha dentro, desse envelope, elas olham para o envelope, e falam, não pode ser, esse conteúdo, esse conteúdo, não está batendo, então, já rejeitam o conteúdo, por causa do envelope, o seu conteúdo, é a sua verdade, a essência sua em Deus, mas se as suas ações, se as suas preocupações, se os seus gestos, se o seu envelope, se aquilo que as pessoas notam, no dia a dia, não está favorecendo, que elas se aproximem, e comprem esse produto, comprem essa ideia, você pode ter perfume, de sobra para dar, você não vai perfumar ninguém, porque o seu envelope, não é bom, nós temos que melhorar, a nossa forma de agir, ah, pastor, mas vai ficar rindo, para todo mundo, simpático, é isso mesmo, ué, então parece que eu estou, campanha eleitoral, é isso mesmo, o crente está em campanha eleitoral, campanha eleitoral para o céu, onde ele vai, está rindo para todo mundo, agradável, é isso mesmo, o crente é assim, ele não pode ser, antipático, não pode ser uma pessoa grosseira, ele tem que ser uma pessoa, é agradável, a caixa é o que falamos e fazemos, o conteúdo é o que temos de verdade dentro do coração, as pessoas não vão acreditar que você é algo, que suas atitudes e falas não confirmam, segundo lugar, primeiro impacto espiritual que você tem que causar nas pessoas, testemunho inquestionável, segundo, ah, desculpa, só vou falar um negócio aqui, por que que o nosso testemunho cai de nível, você sabe por quê? Três coisas, primeiro, incompreensão que santidade não é opção, é mandamento, ah, no que der você é santo, no que não der no você, não é opção, santidade, a Bíblia diz, sede santos, Levítico 27, santificai-vos e sede santos, pois eu o Senhor, vosso Deus, assim determino, é mandamento, segundo motivo pelo qual, as pessoas não estão se santificando, porque elas estão hipervalorizando os desejos, as pessoas têm desejos, e acham que os seus desejos são maiores do que elas, já ouviu alguém falar assim, cara, eu não bebo, eu não mato, eu não estupro, eu não assolto banco, mas isso aqui é o meu fraco, já ouviu isso? Já ouviu? Então ele fala assim, olha, eu vou ser bonzinho naquilo que é fácil para mim ser bonzinho, mas naquilo que a tentação, a tentação vai me vencer, ei, o que diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, não virá sobre vós tentação, sem que venha junto com a tentação, ou escape, o que diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo está a graça de Deus, essa hipergraça facilita pecar, achando que Deus está liberando tudo, a graça que Paulo apresenta, é uma graça que diz assim, o pecado não terá domínio, porque vocês estão embaixo da graça, ou seja, a graça me purifica, a graça me santifica, e não me legaliza para fazer besteira, nós precisamos entender esses conceitos, mas tem um último conceito, pelo qual muita gente não está preocupada com a santidade, é porque estão mais atentos aos maus exemplos, do que a referência, e a referência é Jesus, se olhar para o lado daí, vai achar alguém catinganto, catinganto, vai achar, vai achar alguém que faz coisa feia, fedorenta, vai, vai achar, mas o pastor Josué também tem umas coisas que eu não concordo, é, parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, achar defeito em mim mole, ainda mais você daí de baixo, eu aqui de cima, fica mais fácil, fica mais visível, faça achar defeito, mas deixa eu te falar uma coisa, se eu tenho alguma coisa boa, olha para isso aí, ora por mim nas minhas partes, que você não acha legal, mas a sua referência é Jesus, então não tem desculpa, vou abandonar a igreja, porque o irmão da igreja falou isso comigo, sua referência aqui é o irmão ou é Jesus? foi Jesus que fez contigo essa besteira? foi Jesus que não te tratou bem? foi, então, para que isso? irmãos, precisamos amadurecer, olha o que diz Hebreus capítulo 12, portanto também em nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos com Jesus, autor e consumador da nossa fé, tem que olhar para Jesus, é claro, se o pastor está em pecado, se o pastor está, aí realmente é complicado, mas defeito, uma coisa, do dia a dia, uma naturalidade, de comportamento, irmão, você está esperando, sucesso de todo mundo aqui, todo mundo aqui é perfeito, todo mundo aqui é maravilhoso, todo mundo aqui não tem um dia que está com chulé, você está enganado, mas Jesus é o centro dessa igreja, o tema desse ano é retorno à essência, não é à toa não, nós estamos preocupados com isso, então por favor, pense nisso, segundo lugar, qual o segundo impacto espiritual que você precisa causar nas pessoas? você precisa servir as pessoas de forma sacrificial, você precisa servir as pessoas de forma sacrificial, olha o versículo 19, olha o que o Paulo vai dizer, ele diz assim, no versículo 19, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, Paulo está dizendo, olha, três anos servindo a vocês, aí, pau no lombo, couro comendo, chorando, os judeus presos às tradições, quando me viram falando do cristianismo, falando do Cristo, eles me perseguiram, eles queriam me matar, eles queriam o meu mal, eles falavam mal de mim, eles postavam coisas sobre mim no Instagram que até Deus duvida, eles iam para o Facebook e falavam palhaçada para mim, eles iam para o YouTube e faziam um vídeo contra mim, eles foram maus comigo, eles queriam o fim do meu ministério, agora dá uma olhada no que ele fala no versículo 23, versículo 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, Paulo não era iludido não, ele sabia que ele ia chegar em uma cidade e o que os caras iam tentar fazer com ele o tempo inteiro é machucar ele, fazer ele sofrer, se possível prender, e se possível matar, o Espírito Santo falou para ele, Paulo, eu te elegi para uma obra que vai impactar a história do universo, em 2020, Paulo, lá na igreja Batista Atitude, uma igreja linda que eu amo demais, que eu boto milagre lá toda hora, uma igreja que faz uma obra tremenda, lá, eles vão falar de você, Paulo, sabe por quê? porque você está disposto a servir com sacrifício, e Paulo, não vai ser fácil não, onde você chegar, o couro vai comer, você vai apanhar, vão tentar te matar, você vai ter naufrágio, Paulo, você vai ser preso, você vai sentir frio, você faz isso pelo meu nome, Paulo, e Paulo falou, Senhor, pelo teu nome, eu estou disposto a passar qualquer coisa, mas hoje, nós estamos querendo o quê? Senhor, prospera a minha empresa, tudo bem, não tem pecado nisso não, mas você quer prosperar a empresa? Você quer prosperar financeiramente? Você quer prosperar nos seus estudos? Você quer passar no concurso público para ganhar um salário bacana? Você quer reformar a sua casa? Você quer trocar de carro? Você quer comprar uma roupa bonita? Você quer visitar um país? A gente quer tudo isso, legal, não tem problema não, mas a pergunta, a contrapartida é, o que você está disposto a fazer pelo Deus que pode te abençoar com tudo isso? E se Ele não te abençoar com tudo isso, ainda assim, você está disposto a pagar o preço? Pastor, essa mensagem, ela não bate muito com a pregação que está por aí, inclusive com a pregação na internet, a pregação na internet é pobre, porque só chega para você as pregações água com açúcar, as pregações que dizem que você é lindo, cheiroso, perfumado, as pregações mais fortes, elas dificilmente chegam, mas o evangelho é a gente mergulhar, brincar, por quê? Até o batismo é um mergulho, é a gente comer e comer o melhor possível, até a ceia é pão e vinho e vai ter aqui hoje, a vida cristã é contar com os irmãos e ter comunhão, por isso que eles reuniam nas celas, de casa em casa, mas a vida cristã tem momentos que envolve a gente chorar e falar, Deus, a lágrima está correndo, mas não é maior do que o teu sangue que correu na cruz em meu lugar. Meus amados, Paulo não serviu na facilidade e para fazer a obra de Deus, ele chorou, por que ele chorou? por que não há quem faça algo grandioso em nome de Deus que não enfrente oposição? Não há quem queira fazer algo grandioso para Deus que não tem oposição? O que já falaram de mim por esse país afora, o que um dia desse, gente, cada denúncia, cada coisa, cada, gente, cada palhaçada, faz parte. Paulo já havia avisado, sido avisado que ele sofreria, por que você não faz mais para Deus servindo as pessoas? Será que você está fugindo de cansaço? Será que você está fugindo de lágrima? Será que você está fugindo de perder uma noite de sono? Ah, eu não faço mais pelas pessoas, em nome de Deus, porque não me honraram, porque eu sou ocupado, porque minha prioridade é meu sucesso e minha família, porque eu estou esperando que algo aconteça, a minha casa ser terminada, eu pagar, que tal o meu carro, terminar minha faculdade, terminar minha pós-graduação, aí eu vou servir a Deus, não vai não, você não pode esperar nada para servir a Deus, você tem que tomar uma decisão, independente do que venha acontecer, muitas respostas, mas nenhuma é verdadeira, a resposta é, você não está tão ligado a Deus ainda, para amar tudo o que Ele ama, por que alguns não servem? não servem, porque não estão tão ligados a Deus ainda para amar o que Ele ama, pastor, eu sou uma pessoa ruim, então não, você não é ruim, pastor, eu não mereço nada, não, não estou falando que você não merece nada, pastor, então eu sou desprezível para o reino de Deus, não, não estou falando disso não, eu estou falando é que você tem muito mais potencial que você está dando para Deus, talvez, e você não vai provar do melhor de Deus, da afinidade com Deus, da comunhão com Deus, do projeto de Deus, enquanto você não se disponibilizar, quer um exemplo? Moisés, filho de uma hebreia, teve uma ordem do faraó, vão matar todas as crianças, todos os nenéns, o Moisés ia morrer, a mãe dele pega ele, bota num cestinho, no rio Nilo, perto da onde a princesa tomava banho, a princesa vê o cestinho, abre, tem um menino bonito lá dentro, ela pega para criar, não sabe quem é ele, o menino agora virou o quê? Filho da princesa é príncipe, ele vira príncipe do Egito, a maior nação do mundo na época, aí agora ele está no palácio, 15 anos, vai para a academia, comendo o banho do melhor, e tal, fazendo a melhor faculdade, os melhores cursos, tudo, viajando pelo mundo, conhecendo, aprendendo outros idiomas, e tal, ele é o cara, ele é príncipe, já tem um emprego garantido no reino e tal, aos 40 anos, ele vai dar um rolé fora do palácio, ele vê um hebreu, é o sangue dele, apanhando do Egípcio, sendo humilhado por um egípcio, ele fala com o egípcio, o egípcio fala assim, vai atuar, meu irmão, vai se meter por quê? Não viu que era o príncipe, ele não estava com roupa de príncipe, ele parte para cima do cara, mata o camarada, aquilo é descoberto, ele tem que fugir, ele é príncipe num dia, no outro dia ele é um fugitivo, e faraó é o seguinte, se pegar, vai prender e talvez matar, não tem perdão porque é neto, não tem papo, ele foge, isso ele faz aos 40 anos, ele vai para o deserto e fica cuidando de animal, quantos anos? 40, com 80 anos ele estabilizou a vida dele, qual é a vida dele? Minha vida é arrancar carrapato, arrancar pulga, jogar pedra em raposa e levar animal para comer e beber, é isso, minha vida é essa, se resume nisso, aí ele está andando assim, pelo meio do deserto lá, aí ele vê uma sarça ardente, uma vegetação, um arbusto, pegando fogo, mas não se consome, ele olha para aquilo, se sou eu corro, ele foi para cima, deixa eu ver mais de perto, aí uma voz fala com ele, pode parar aí, para aí porque o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar, e eu vim aqui te chamar, Moisés, para quê? Para voltar lá no Egito, aquele faraó já morreu, já tem outro lá, você vai voltar lá e você vai libertar o povo, eu tenho lá mais ou menos uns 2 milhões de pessoas escravizadas, e o meu povo tem promessa, quero que você tire o povo de Israel de lá, porque eles vão anunciar as verdades de Deus para o mundo inteiro, vai lá libertar o povo, ele fala, você está de brincadeira, com 40 anos, eu estava dentro do palácio, não argumentei com o meu avô direito, fiz besteira, matei uma pessoa, botei tudo a perder, eu não consigo fazer isso não, o tempo passou, aí Deus fala, agora que você consegue, porque aos 40 anos você dependia de você, agora quero que você dependa de mim, aí Deus fala com ele, você vai, não vou, não vou porque eu não sei falar, não vou porque eu tenho uma língua presa, não vou porque eu não vai dar, ele arruma um monte de desculpas, vai rapada lá, e Deus fala para ele assim, você vai, você vai, leva o Arão contigo, mas você vai, ele vai, ele vai, chega lá, o que acontece com ele? Ele faz um monte de milagre, ele transforma água em sangue, ele manda a revoada de gafanhoto, acontece tempestade debaixo da autoridade dele, ele abre mar vermelho, Deus faz um monte de milagre através da vida dele, por que ele provou disso tudo? Porque ele se aventurou numa aventura de Deus para a vida dele, aí ele sai do Egito, chega um dia, ele vai para a montanha, a montanha pegando fogo, a glória de Deus na montanha, só ele podia subir, quem subisse morria, tamanho a glória de Deus, só um homem aguentava aquela glória, só um homem aguentava e ele falava com Deus como quem fala a um amigo face a face, diz a Bíblia, por que ele provou disso tudo? Ah, porque ele se disponibilizou para servir aos 80 anos com toda dificuldade, com toda limitação, com toda frustração de ter jogado fora um tempo da vida dele, então você que está comendo de 80, está convocado, de você estar com mais de 80, ele tinha 80, mas também não diz aqui que só de 80 para baixo, nós temos que servir de forma sacrificial, quem foi mais longe, um príncipe do Egito ou um servo do Senhor? Quem impactou mais a humanidade, um príncipe do Egito ou um príncipe de Jesus? Moisés foi para o lado certo, Moisés foi usado de uma maneira extraordinária, queridos, nós podemos pegar nossa profissão, nosso talento, tudo que a gente sabe, até a culinária, até conserto de carro, até saber fazer carrinho de rolimã, tudo que você sabe fazer na vida, você pode usar para a glória de Deus, e eu estou desafiando 30 pessoas que tenham condição financeira, que tenham alguma base, que tenham disposição, que tenham alguma coisa assim que você fala, isso dá para usar, e você fala, eu vou para 30 países, eu vou para tantas cidades, eu vou plantar uma igreja, e eu quero a cobertura da minha igreja, o apoio da minha igreja, porque eu vou, eu acredito que eu posso ser um Moisés em pleno século XXI. Terceiro lugar, há um terceiro impacto espiritual que você precisa causar nas pessoas, você precisa pregar o evangelho às pessoas de forma apaixonada, pregar de forma apaixonada, às vezes a gente fala assim, vai lá na igreja, é legal, vai lá na igreja, a palavra é boa, vai lá na igreja, o louvor é bom, vai lá na igreja, o pessoal é legal, isso é apaixonado? Dá uma olhada no versículo 20 e 21, nós vemos assim, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quanta informação, primeiro ele está dizendo, eu não deixei de pregar a vocês nada que promovesse o quê? Que fosse proveitoso, tem coisa que se fala, que se prega que não é proveitoso, ele pregou que era proveitoso, pregou o que edificava, pregou o que modificava, pregou o que impulsionava, pregou o que transformava, ele falou, não deixei de pregar nada, aí ele fala assim, e eu fiz isso publicamente de casa em casa, ou seja, eu fazia publicamente, sem ter vergonha, por que você tem vergonha de pregar? Por que vergonha de pregar? Por que tem vergonha de orar no meio de um restaurante? Por que tem vergonha de orar no meio de uma academia? Por quê? Os caras levantam uma macumbada no meio da areia e não tem vergonha nenhuma. E fica lá farofa, flor, um monte de coisa no meio da praia. É a crença da pessoa, tem que respeitar. A lei permite, então eles fazem. Eu respeito. Agora eu que ora o Deus vivo, vou ficar com vergonha de fazer isso publicamente? É isso mesmo? Está certo? Ele fazia publicamente e fazia nas casas, ou seja, células. Células, reuniões caseiras, olho no olho. Você que não está em célula ainda, você está fora da visão. Pastor, não posso continuar na igreja sem estar em célula? Pode. Posso ficar porque a vida inteira sem ir para a célula? Pode. Pastor, eu posso servir em uma área da igreja ainda que eu não esteja em célula? Pode. Pastor, mas eu posso ser tudo que eu deveria ser? Não pode. Porque você não tem a convivência, o relacionamento, a interação necessária. Paulo foi no dia a dia, no olho no olho, na convivência ali, célula e discipulado, transformando a vida das pessoas, pregando publicamente, mas no olho no olho, confrontando. Ainda diz assim, falei tanto a judeu quanto a grego. Se fosse hoje, ele diria assim, falei a gay, falei a hétero, falei a branco, falei a mameluco, falei a negro, falei a japonês, falei a gente com coronavírus, gente sem. Falei com todo mundo. Passou na minha reta, eu prego o evangelho. Ah, mas aí, não fala tudo direitinho para todo mundo, não, para não ofender. Não. Paulo, não queria ofender ninguém, mas olha o que diz o texto. Que eles precisam, o versículo 21, converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, presta atenção na revelação aqui. Não há fé sem arrependimento. que eles deveriam ser, versículo 21, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, está muita gente pregando que você vai ter fé, tenha fé, bota fé, tu vai chegar, tu vai conquistar, tu vai não sei o que lá, fé sem arrependimento. Essa revelação é muito forte. a pregação de Paulo é que eles têm que se converter com arrependimento e fé, porque fé sem arrependimento é impossível. E quem se arrepende, a sua fé se agiganta. Uma coisa puxa a outra, porque eu estou arrependido, eu vejo quem eu sou, mas eu olho para o Deus Todo-Poderoso e falo, como isso é grande, hein? Meus irmãos, a pregação tem que ser clara, sem magoar ninguém, sem machucar ninguém. Nós estávamos num táxi agora, eu, pastor Caio, pastor Tiago e pastor Renato. E a gente foi conversando com o taxista, não o Uber, né? E fomos conversando, começando, começando. O cara contou a vida toda dele para a gente. Qual é a história dele? Ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Não vou falar o teu nome, não, se você está vendo na televisão ainda. Fica tranquilo. Ele foi crescendo, crescendo. Chegou aos 40 anos, ele estava top, cheio do dinheiro. Olhou para a mulher dele e falou assim, tem umas coisas melhores no mercado. ele se achou, foi para o mercado. Aí ele foi, arrumou outra mulher. Ele estava saradão, ele estava não sei o que, ele estava com dinheiro. Largou a mulher dele com três filhos. Aí ele foi, foi. Tempos depois, quem abandonou ele? Anos depois. Essa mulher, por que ela abandonou? Porque os negócios dele degringolaram, ficou duro. aí a mulher, do momento que ele estava bem, largou ele. Aí, adivinha quem que ajudou ele? Ah, quem? A mãe dos filhos dele. E a gente começou a conversar com ele e falar para ele de perdão, de recomeço e falar para ele que se ele for para Jesus e a ex-mulher dele for para Jesus, eles podem experimentar um recomeço em Jesus. E o cara ficou sensibilizado, o cara ficou tocado. E aí, quando os pastores saíram do carro, fiquei só eu e ele ali, ele com o olho vermelho falando. Rapaz, semana passada umas pessoas me falaram uma coisa parecida. Peguei um outro pastor e agora vocês me falaram com mais profundidade, me confrontaram aqui. Eu tenho que pensar nisso. Eu não sei qual vai ser o fim da vida dele, mas gente, o evangelho, ele entra na alma. Ele toca o coração. Aquele homem recebeu um recado, um recado. Foram minutos de uma carona, minutos, mas o recado de Deus ficou. E se aquela família for restaurada, se aqueles três filhos que já são adultos, daqui a pouco olharam um pai arrependido, quebrantado, aos pés do Senhor, valorizando aquela mulher, a glória de Deus. será manifesto sobre os filhos também. E os filhos, um deles acho que já é casado, então esse filho que já é casado vai ministrar aos seus filhos. E aí, a corrente da fé, a corrente do bem, a corrente do amor, vai se prolongar. uma vez, eu estava com o pastor em um carro, a gente saiu de Águas de Lindóia, a gente estava indo para Campinas, para virar copos, pegar avião lá, e aí a gente indo e batendo papo, falando de Deus e da igreja, crescimento da igreja, e formação de líderes para ganhar o mundo, e vamos lá e tal, e o motorista do táxi só olhando no retrovisor. Eu estou vendo. Quando chegou assim, mais perto do aeroporto, a gente falou uma coisinha para ele e tal, ele vira para a gente e fala assim, rapaz, mas que bonito isso aí, como é que eu faço para ser pastor? Sério? Pergunta para o pastor Hebel, ele contou agora em São Paulo isso? Estava lá um monte de pastor, ele citou vocês aqui, a igreja Atitude o tempo inteiro, vocês estão com a moral danada com o pastor Hebel. Aí ele falou, como é que eu faço para ser pastor? Primeiro tem que se converter, aceitar Jesus, porque como é que você vai pregar Jesus? Ah, eu quero, eu quero, fez oração aceitando Jesus. As pessoas estão assim, olhando a tua paixão, a tua alegria, o teu envolvimento e dizendo, nossa, é isso mesmo? Então eu quero. Como dizia o poeta Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. As ideologias que o mundo apresentaram para o Cazuza, o frustraram, não o ajudaram. A ideologia tem nome, qual é? Jesus. Quero concluir essa palavra dizendo, se no final da sua história estiverem reunidos todos os que conviveram com você e você, antes de morrer, puder dizer para eles assim, ó, a gente não vai mais se ver. qual vai ser a atitude deles? Vão te abraçar chorando, te beijando e dizendo, você me ensinou o que é testemunho inabalável, você me ensinou o que é uma pregação apaixonada, você me ensinou o que é um serviço sacrificial. Muito obrigado.